Olá pessoal, a hora do Rancho veio hoje até Ribeirão Preto pra fazer uma receita pra você que não sabe nada de cozinha, né? Quem é atrapalhado com as panelas hoje vai conseguir fazer essa receita e detalhe, hein? Vai chamar a família e vai todo mundo ficar impressionado, eu tenho certeza, viu? E quem vai explicar essa receita pra gente é o Goiano. Conta pra gente, o que a gente vai fazer, Goiano? Nós vamos fazer uma maminha na panela de pressão, né? Super fácil. Então vamos aos ingredientes, então? Vamos. 1,2 kg de maminha. Tá, o que mais? 400 ml de cerveja preta, 1 molho de tomate, 1 creme de cebola e sal. Goiano, não leva alho, não leva cebola? Não, essa receita ela não leva, por isso que ela tem o creme de cebola, pra ele poder realçar o sabor da carne. Então vamos começar isso, o que eu quero ver? Vamos lá. Olha, primeiro nós vamos colocar aqui um pouco de cerveja preta no fundo da panela, um pouco de creme de cebola. Agora você dá uma mexidinha na panela, viu, Roberta? Só pra poder o creme de cebola espalhar junto com a cerveja. Misturar com a cerveja, né? Misturar com a cerveja. Você vai pegar a carne e vai acondicionar com a gordura pra baixo na panela. Por cima você vai colocar o molho de tomate, tá? Coloca ele todo? Todo ele. Por enquanto tá fácil, hein? Aí você vai colocar o restante do creme de cebola em cima do molho. Olha, super fácil. Aí nós vamos terminar de colocar a cerveja preta aqui em cima. Agora só falta o pó. Colocada a cerveja preta, nós vamos colocar uma pitadinha de sal. Pode abusar muito do sal, porque o creme de cebola já tem sal, né? Agora é só tampar a panela, deixar ela pegar pressão. Uma hora nós vamos estar com a maminha pronta. Agora, o fogo nela. Ó, vamos lá. Depois de uma hora na panela de pressão... Goiano, vamos ver como é que tá essa carne? Vamos lá. Olha, o cheiro. Tá no ponto que você queria? Tá no ponto. Ô, Goiano, dá pra fazer essa mesma receita com outras carnes também, né? Não só com a maminha, né? Dá também. Você já tentou com picanha? Já tentei. Já tentei, só que a gente tem que achar o ponto e o tempo certo da carne. Então dá pra fazer com picanha, com lagarto, a própria maminha, né? Fraldinha também, acho que dá pra fazer, né? Dá pra fazer. Nossa, aí, gente, olha, você é de casa, fez essa maminha aqui, fez sucesso, só vai alternando as carnes, né? Exatamente. E agora? Vamos cortar ela? Opa, vamos lá. Vamos lá. E deixa eu mostrar pro pessoal de casa como é que ficou o molho. Mostrar pro pessoal de casa o que que virou. Virou esse molho que agora a gente vai colocar em cima da nossa carne. Goiano, tem algum segredo pra cortar essa carne? Tem. O segredo é você cortar a carne, olha, você tá vendo o fio da carne aqui? Olha, nós vamos cortar a carne contra esse fio, olha. Se você cortar ela muito fininha, você corre o risco dela desmanchar. Então você tem que cortar ela um pouquinho mais grossa pra que ela não desmanche na hora que você estiver cortando ela. Vamos colocar ela aqui, ó, bem ao centro da tábua. Se molha agora, a gente vai regar a carne. Olha que beleza, gente. Vai me dizer? Você não vai impressionar em casa? Aí você coloca o molho à vontade, você quer colocar todo o molho, um pouquinho. Agora é a hora da verdade, vamos ver se essa maminha impressiona mesmo. Por favor, Goiano, pode me servir? Vou servir você. Vamos servir com um arrozinho branco. Minha esposa que fez esse arroz aqui, olha. Tá com a cara boa mesmo. Uma carinha ótima. Pegar um pedacinho bem do meio aqui pra ficar bem gostoso. Esquece do molho, ó. Vou colocar um pouquinho de molho aqui em cima da carne, aqui, olha. Ninguém mexeu na salada, né? Ninguém mexeu? Pode. Com certeza. Tá, eu vou pegar com a mão mesmo, quebrar o protocolo. Isso. Porque é tudo de bom, eu gosto. Vamos lá. Bom, será que dá pra cortar com o garfo aqui? Porque ela parece ser tão macia. Ela é macia. Olha, gente, dá mesmo, ó. Ela desmancha. Tá desmanchando. Olha isso, ó. Não precisa nem de faca. Deixa o chá aqui no molho, ó. E vamos que vamos. Impressionante como fica bom. Fica mesmo. E sabe o que me chama atenção? A cerveja escura, ela tem um gosto levemente adocicado, né? Adocicado. Que fica aqui no molho e fica um pouco na carne. Claro que é quebrado com o creme de cebola, que é bem salgadinho, né? Gente, eu tô cortando com o garfo. Você tem ideia disso? De como que tá essa carne? Eu gosto desse lado, porque a gente fica comendo em pé, viu? É gostoso, né? É mais gostoso. É mais gostoso comer em pé. Nossa, eu vou falar pra você. E fica conversando, né? Com certeza. E vamos que vamos. Vamos comer. E vamos comer. Vamos perder tempo. Semana que vem tem mais Hora do Rancho, tem mais receita gostosa. Faz pra sogra, faz pro namorado, pro novo. Você vai ser pedindo em casamento ainda, hein? Beijo. Tchau. Obrigada, viu, Guilherme? Muito bom mesmo, ó. Ok. Obrigado. Obrigado.